Fala, galera! Tudo bem com todo mundo? Espero que estejam bem. A aula dica de hoje é sobre campo elétrico. Campo elétrico, um assunto bastante espinhoso. No geral, os alunos dizem, eu não consigo aprender, isso é muito abstrato. Realmente é. Mas eu vou tentar fazer com vocês uma analogia. Entre o quê? Uma pessoa passando perfume, o planeta Terra e a carga elétrica onde eu quero chegar. Então imagine que eu pegue um professor, um segundo professor, não eu. E esse segundo professor passa perfume. Ao redor dele gerou-se uma região de perfume. Essa região é a influência do perfume desse professor ao redor dele. Eu representei essa região em azul. Suponha agora que eu chegue perto dessa região. E eu vou me representar aqui. Suponha então que eu entrei na região de perfume do segundo professor. Então eu estou aqui e o professor passou perfume. Concorda que eu, ao entrar na região desse perfume, vou sentir o perfume do segundo professor. Então eu aqui sinto o perfume que ele passou. Vamos dar nome aos bois. Vamos chamar o primeiro professor de A e eu de B, para que consigamos conversar. Então você concorda comigo que a pessoa B sente o perfume da pessoa A. Então nessa pessoa aparece uma força. Essa força pode ser de atração à pessoa A ou de repulsão. Vou dar um exemplo meu. É pessoal meu. Eu não gosto de perfume doce. Mas se essa pessoa passar um perfume doce, eu vou sentir uma repulsão por aquele perfume. Mas se passar um perfume cítrico, eu sinto atração por aquele perfume. Então, de uma maneira geral, vai aparecer uma força na pessoa B. Suponha que essa força aqui seja de atração. Então eu tenho uma força aqui de atração. Perceba então, meus queridos, que aparece uma força de atração no professor B por causa do perfume do professor A. Perceba que o professor B, ele não tem controle sobre o perfume. Quem tem controle do perfume é quem passou o perfume. Agora, no professor B aparece uma força por causa do perfume do outro. Mas, Vandão, o que tem a ver isso com a analogia com carga e terra? Imagine agora o planeta Terra. O planeta Terra também gera ao redor dele uma região, entre aspas, de perfume. Uma região de campo gravitacional. É como, entre aspas, se eu falasse que o campo gravitacional da Terra fosse o perfume dele. Tá legal? O perfume dela. Ela gera essa região ao redor. E essa região eu vou dar um nome. Vou chamar de região de campo gravitacional. E uma letra para representar a letra G minúsculo. Então, esse campo gravitacional foi gerado ao redor da Terra, pela Terra. Quando o corpo agora se aproximar do planeta Terra, e eu vou chamar de massinha M, nesse segundo corpo vai aparecer uma força. E essa força aqui vai atrair o segundo corpo para cá. E essa força é chamada de força peso. E como é que eu calculo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Percebam uma coisa, crianças. A força que aparece no segundo corpo depende do segundo corpo e da gravidade do primeiro. Quem é que controla o campo gravitacional? Quem é que controla o campo gravitacional? É o segundo corpo? Não. É o primeiro corpo. Do mesmo jeito, quem é que controla o perfume? Quem controla o perfume é esta pessoa. É o A, não é o B. No B aparece uma força por causa do perfume. Nesse corpinho, aparece uma força por causa do corpo gravitacional. Eu vou colocar aqui os vetores, para que vocês lembrem que o peso é a massa vezes a gravidade, o peso é vetorial e a gravidade também será. E se a gravidade é vetorial, eu posso muito bem apontá-la para um lado muito bem definido. E para onde que eu aponto a gravidade? Lembre-se, sempre para o centro do planeta. Vou representar aqui em laranja. Então, a gravidade está sempre apontando para o centro do planeta. Em qualquer lugar que eu aponte a gravidade aqui, ela aponta para o centro do planeta. Então, a gravidade sempre é o centro. Tudo bem? Vocês sabiam disso já. E agora em cargas, para definir o que é campo elétrico? A carga também gera um perfume, entre aspas, um perfume ao redor dela. Só que esse perfume, ao invés de chamar de perfume, ao invés de campo gravitacional, eu vou chamar de campo elétrico. E eu vou denominar pela letra E maiúscula. Vandão, por que não usa M igual ao G minúsculo lá? Porque Ezinho a gente usa para carga elétrica. Carga elétrica E, um elétron, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Portanto, o campo elétrico E. Primeira coisa importante. Veja que quem manda nesse campo elétrico é a carga grande. Se eu colocar uma carga pequenininha aqui, pertinho desta carga grande, vai aparecer nela uma força. Que, nesse caso, pode ser de atração ou de repulsão. Eu vou representar a atração para ficar um paralelo perfeito com esse caso e com esse caso. Esta força que aparece aqui, como é que eu calculo, é a boa pergunta para se fazer sem decorar. Crianças, essa força depende da pessoa que está aqui e do perfume da primeira. Analogia direta. Essa força, que é o peso, depende desta massinha e do campo gravitacional feito por aquela. E, portanto, aqui, esta força depende de quem? da carguinha que eu coloco aqui e do campo elétrico feito pela outra. Então, força é carga vezes campo elétrico. Perceba que a analogia, de novo, é direta, meus queridos. Esta força depende desta pessoa e do perfume. Esta força depende dessa massa e do perfume, do campo gravitacional. E esta força depende dessa carga e do campo elétrico. peso é Mg, força é Q. Para terminar este primeiro assunto, eu vou dizer para vocês que o cálculo do campo elétrico, sem você decorar, pode fazer assim. Campo elétrico é, em módulo, a força pela carga. Força pela carga. E como é que eu calculo força? É bom que você lembre que força é a lei de Coulomb. É K módulo do Qzão do Qzinho pela distância ao quadrado. Dividido aqui pelo módulo do Qzinho. Perceba que vou cortar Qzinho com Qzinho e, portanto, o campo elétrico se calcula assim sem você decorar. K módulo do Qzão pela distância ao quadrado. Uma coisa importante, sem decorar isso aqui, perceba que o campo elétrico depende da carga grande, só depende dessa, não depende da pequenininha. Do mesmo jeito que a gravidade só depende da maçona, não depende da massinha, que o perfume só depende desse cara e não daquele outro. Portanto, a analogia aqui é direta. Última coisa, a unidade. Qual é a unidade disso aqui? Isolar, como eu fiz, campo elétrico é força por carga. Qual unidade que sai daqui sem você decorar? Newton por Coulomb. Então, a primeira aula que eu queria mostrar para vocês, a primeira dica é campo elétrico se calcula dessa maneira. Mais importante que o cálculo é você entender a analogia entre campo elétrico, campo gravitacional e, entre aspas, eu estou inventando agora um campo de perfume feito por alguém. Quem manda no perfume é a pessoa que passou o perfume. Quem manda na gravidade é a terra, a massa grande. Quem manda no campo elétrico é a carga grande. Espero ter ajudado vocês a pensar em campo elétrico. Isso não é fácil, é abstrato, mas interessante, tem caído muito. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto